Que no Natal você possa compartilhar os bons momentos vividos durante o ano E possa presentear e ser presenteado com a alegria e a esperança de um ano melhor Que a presença do bom velhinho consiga encher de paz os corações de todos E que no Natal os sonhos se realizem e as crenças sejam reforçadas Nós da TV Elfenas desejamos um feliz Natal Cheio de paz, alegria e muita esperança TV Elfenas, uma TV feita pensando em você